Estão então os nossos ingredientes para a gente fazer o nosso bolo de laranja fofinho. Uma xícara de suco de laranja, eu exprimi duas laranjas. Duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Duas xícaras de açúcar, eu estou colocando uma só porque a gente está evitando o açúcar aqui, tá certo? Meia xícara de óleo. Quatro gemas de ovos. E, consequentemente, as claras dos quatro ovos que nós tiramos. Muita gente não sabe como tirar a clara do ovo, pessoal. Então, eu vou ensinar para vocês. É muito simples, eu estou com essas duas gemas aqui e as claras. Você vai pegar um ovo, vai bater na pontinha do ovo, a parte que for mais pontuda do ovo. E aí você vai tirar só um pedaço da casquinha, que você vai abrir um pedaço para sair toda a clara. Tá vendo? Aí você vai girando o ovo, que ele vai sair toda a clara, mas sem derrubar a gema. Tá certo, galera? Faz isso aí com calma, com cuidado. E aí você abre mais o seu ovo, tira mais a casca para tirar toda a clara. E aí, separamos a gema da clara. É fácil, né? Vou fazer de novo. Faz uma feridinha no ovo, tira um pedaço da casquinha e joga aí. Muita gente não sabe, pessoal. Por isso que eu resolvi mostrar para vocês. Nem todo mundo que assiste os nossos vídeos domina a cozinha. Muita gente não sabe o básico. Então, essa dica aí é para aumentar a sua experiência na cozinha. Então, vamos lá. Vamos pegar primeiro as gemas, as claras, ou melhor dizendo, e jogar. E vamos bater elas na nossa batedeira até virar uma neve branca. Então, vocês vão batendo. Pode ver aqui que a minha já ganhou volume, já virou uma neve. Então, depois que ela virou a neve, nós vamos poder adicionar os próximos ingredientes. Vamos adicionar o açúcar e o ovo. Tá certo? Muito bem. Todas as vezes que eu fiz esse bolo, eu sempre fiz com duas xícaras de açúcar. Depois eu diminui para uma xícara e meia. E agora eu coloquei uma. O sabor fica muito bom. Se você quiser diminuir a quantidade de açúcar, não tem problema. Vamos colocar nossa meia xícara de óleo. E o nosso suco de laranja. E vamos bater tudo novamente. Tá certo? É isso aí, galera. Tem muita gente nova aqui no canal. O canal Arte Dois Irmãos. É eu e o meu irmão que nós postamos vídeos todos os dias. Tá certo, galera? E tem dias que a gente posta dois vídeos. Então, se inscreva aí. Dá uma olhada no canal que tem muito vídeo legal mesmo. A gente só posta a receita que o pessoal gosta. Vamos adicionar aqui a farinha de trigo. Sem fermento. E nós vamos adicionar o fermento depois, separado. Tá certo? E aí nós vamos bater. Tenta colocar o fermento de uma maneira que não vá sujar toda a sua cozinha aí. Tá certo? Vamos bater bastante. Até que a massa fique mais consistente. Muito bem. E agora, olha só. Eu coloquei uma colher não muito cheia de fermento. E aí você espalha ela assim. E você tem que colocar o fermento e mexer com a colher. Não é para mexer na batedeira o fermento. Porque senão a probabilidade do seu bolo ensolar é muito grande se você bater na batedeira. Você só vai bater o suficiente para esconder o pozinho do fermento. Não é para bater muito. Se bater muito vai ensolar. Tá certo, galera? Esse é o segredo aí. Eu bati bem pouco só para esconder o fermento branco. E se você observar bem de perto, ele faz meio que umas bolinhas. Porque o fermento já está fazendo o efeito. Então ele tem que ficar assim, para não ensolar. Vamos pegar aqui uma forma untada com margarina e trigo. E vamos adicionar aqui a nossa massa que já está pronta do nosso bolo. Você vai precisar levar essa massa no seu forno pré-aquecido a 250 graus por 35 a 40 minutos no máximo. E aí está o nosso lindo bolo de laranja fofinho, galera. Olha só o resultado como ficou. É, aqui não tem fake não. Aqui é o nosso bolo original mesmo. Para você desenformar, passa a faca em volta dele na forma. Só para soltar um pouquinho. Não é para cortar ele ainda não. E aí você pega um prato. Vira ele ao contrário. Não tem segredo. Só que esse lado é muito feio. Então nós gostamos desse lado do bolo, que é o lado que nos interessa. Olha só como ficou bonitão. Mas a gente quer saber se ele ficou fofo. Então vamos cortar um pedaço dele aqui, para mostrar para vocês, galera. Senão não vale. Dá uma olhada, galera. Olha só como ficou fofinho. Olha. Parece uma esponja. Não só esse pedaço, mas o bolo todo. Se vocês gostaram, galera, deixa o like e se inscreva. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço. Tchau.